É isso aí amigos antenados do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Nogueira com vida, é super interessante, quero uma oportunidade de agradecer a todos pela fiel visita, sempre estamos em Euclides da Cunha, localizada no norte do estado da Bahia, tá bom? Vocês que viveram emoções aqui nessa cidade, que estão aí do outro lado da tela, podem matar a saudade, esse vídeo é dedicado a vocês, em especial aos meus amigos, o Paulo Célio, lá de São Paulo, que está sempre interagindo comigo no Zap, é meu irmão, meu amigo, já veio aqui de moto, tá? Na Bahia, é um guerreiro espetacular, que tem familiar aqui, nessa cidade de Euclides da Cunha, então não poderia ficar em branco, não é isso? Essa homenagem, essa felicitação, essa dedicação para o meu fiel inscrito, o Paulo Célio, é o rei do bode, berra aí comando, sucesso, quero também mandar um abraço especial também, um salve, uma felicitação, um tudo de bom, para o meu amigo Tony Gardenas da BR, mora lá em São Paulo também, entendeu? Está vindo aqui para a Vitória da Conquista, vou ver a oportunidade, fazer uma logística favorável, para que eu possa conhecê-lo pessoalmente, junto com sua maravilhosa família, sua filhinha linda, uma bebê maravilhosa, ele mostrou a foto comigo aí, tá? No Zap, é um cara muito humano, é um cara que contempla a paz, é um cara que faz valer o conceito de direção defensiva. Ontem no Zap, trocando ideia, ele solicitou, ele falou, poxa Rodrigão, manda lá meu salve, bota lá, um abraço para Tony Gardena da BR, é isso aí, então segue essa nomenclatura para você, meu irmão, tudo de bom Tony, saudações para você e sua família, valeu? A casa é pequena, mas o coração é grande, estou sempre disposto a atendê-los da melhor forma possível, querendo vir é só dar um toque antes, para o amigo se planejar aqui, valeu? Estamos aqui passando no centro da cidade de Euclides da Cunha, cidade linda e maravilhosa. Então eu dedico esse vídeo para todos vocês aí, meus fiéis inscritos e visitantes, salientando que só aqui no canal Rotas do Nordeste tem estradas, trilhas, informações turísticas, técnicas de pilotagem, direção defensiva, é o canal para todas as idades, é o canal para todas as rendas per capita, todas as etnias, é isso aí, que Deus abençoe todos vocês, é o canal do cidadão brasileiro, a variação de idade aí de inscritos aí, de 7 anos a 65, 70, 80 e assim sucessivamente, e eu fico imensamente feliz por estar tendo a oportunidade de atender o conceito de todos vocês aí, tá? Essa galera crítica, positiva, está sempre me orientando, me ajudando, e é isso aí, estamos em Euclides da Cunha, vamos pegar a via de acesso para a Rodovia Federal BR-116, eu instalei um dispositivo aí, tá? um GPSzinho básico e tal, só para ver como é que funciona a coisa, porque na verdade eu não gosto de GPS, não tenho nada contra não, nunca usei, mas também para conhecer muito o Nordeste, eu me perdi muito, eu nunca usei por questão de opção própria mesmo, vamos aqui com seta para a esquerda, esperar a titia passar na moto, vou afuscar um pouco aí, a gente vai dirigir contra o sol, tá? Temos esses balões aí, pendurados nos portes, esse enfeitezinho maravilhoso, e é isso aí, Euclides da Cunha para todos vocês, alô Paulo Célio, sucesso campeão, é isso aí, esse vídeo é para você, tá bom? E meu amigo Tony Gardenas na BR, pediu esse salve aí com essa nomenclatura, que Deus abençoe você, meu irmão, todos os seus amigos do grupo aí, tá bom? Sua família completa, que Deus nos defenda de todos os empecilhos, que Deus nos defenda de todas as ações errôneas do ser humano, principalmente quando trata-se de estradas, vamos aqui prestar atenção, estamos iniciando, é isso aí, novo trecho, Rodovia Federal BR-116 para vocês, tá bom? estamos aqui passando pelo posto BR, vamos prestar atenção aqui, tá? Dá um trechinho curtinho, aí sai um corredor, e ali uma transformada nos faróis, para fazer com que o carreteiro, me veja, não é isso? Essa comunicação aí, luminosa, comunicação com sinais, transformar isso, você está aqui no farol baixo, que é o previsto, não é isso? Aí você pega, lampeja com farol alto, isso aí se chama transformar, eu espero imensamente que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom galera? Não abordei muito a questão de direção defensiva, foi mesmo só para matar a saudade do meu amigo Paulo Sérgio, Paulo Célio, e fazer esse salve aí para o Tony Gardenas da BR, meu irmãozão, o convite está feito campeão, vou fazer uma logística aí, quando eu estiver indo lá para a vitória da conquista, se for o caso de você estar nas mediações, a gente vai ver aí se vai dar esse abraço forte aí, colocar em prática ainda mais a nossa amizade, eu fico imensamente feliz por esse respeito, é isso aí galera, lembrando que na página inicial do meu canal tem os meus ícones das redes sociais, as principais sendo página no Facebook, Rotas Nordeste, o Instagram também seguindo a mesma nomenclatura, valeu? Eu espero imensamente que vocês tenham gostado, você que é inscrito no canal, eu desde agradeço pelo apoio, você que não é inscrito, por favor inscreva-se, ative o sino para receber meus vídeos semanais, saudações e até breve!